Olá, eu sou Augusto, cara da Viola. Esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre uma viagem de mergulho ao mar de Cortês, uma das paisagens naturais mais espetaculares e diversas do mundo. Os outros vídeos estarão disponíveis aqui no canal Cara da Viola nos próximos dias, um de cada vez, mostrando a riqueza da vida na região. Mas antes de prosseguir, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para ser avisado quando novos vídeos estiverem disponíveis. E claro, deixe seu like nos vídeos. Isso vai nos ajudar e incentivar a continuar produzindo novo material. E vamos lá! O Mar de Cortês, também conhecido como Golfo da Califórnia, fica entre a península da Baixa Califórnia e o México continental, na América do Norte. É um mar estreito e comprido, com cerca de 1.300 quilômetros de comprimento e com profundidades que chegam a mais de 4 mil metros na sua extremidade sul. A região é uma importante zona de conservação, com muitas áreas protegidas e parques nacionais. Apesar da tranquilidade e beleza das paisagens, a história do Mar de Cortês e da Península da Barra Califórnia teve uma evolução dramática. Essa região está localizada na fronteira entre duas placas tectônicas, a Placa Norte-Americana e a Placa do Pacífico. E o movimento entre as placas criou montanhas, vales e a depressão onde fica o Mar de Cortês. E tudo isso aconteceu rapidamente e há pouco tempo, cerca de 5 milhões de anos atrás, o que em termos geológicos é praticamente um piscar de olhos. O movimento das placas tectônicas também é responsável pelo surgimento de vulcões e terremotos que têm ocorrido por ali ao longo do tempo. E essa história não acaba agora. O Mar de Cortês continua se abrindo e a Península da Barra Califórnia continua sua viagem para o norte, ao longo da falha de San Andrés. Isso significa que a região vai permanecer ativa sismicamente, com a possibilidade de muitos terremotos ainda por vir. O Mar de Cortês é lar de uma grande variedade de espécies, o que o torna um dos ecossistemas marinhos mais ricos do mundo. Nossa viagem pelo Mar de Cortês começou na simpática cidade de Cabo San Lucas, um popular destino turístico. Cabo San Lucas é conhecido por suas marinas, praias, resorts, um belo pôr-de-sol e uma vida noturna animada. E em Cabo San Lucas fomos a bordo de um barco de Livaboard, em que os mergulhadores ficam hospedados no próprio barco, com toda a estrutura para mergulho e bastante conforto. E saímos para vários dias de muitos mergulhos, explorando as incríveis paisagens, tanto acima e embaixo d'água, e até recebendo visitas interessantes no bar. Nos próximos dias estarão disponíveis aqui no canal, outros vídeos mostrando destaques dos mergulhos que fizemos nas águas do Mar de Cortês. Para ser avisado quando novos vídeos estiverem disponíveis, é só fazer duas coisas, inscrever-se no canal e clicar no sininho. Claro, deixe o seu like ou joinha ali embaixo. Isso nos ajuda e incentiva a continuar produzindo novo material. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri